Salve salve rapaziada, estamos saindo aqui do Tato Race, obrigado Tato pelo excelente serviço Vamos pra casa agora Instalamos os manetes, manoplas, slider de carroceria, slider de balança E é isso aí, motinha ficou show, top Depois eu faço um videozinho mostrando pra vocês Aí ó, copinho fluido, manetezinho da Evolution Só falta a gente trocar o regulador aí que tá pra chegar Você viu né Meu pai tá no carro ali Só aí galera, obrigado a todos os inscritos Obrigado galera que curte aí meus vídeos aí Que deixa aquele like, deixa o comentário aí Vocês são como os irmãos pra mim Sempre falo isso né, não quero ter negócio de fã aí Não quero ter amigos né O cara que chega em mim e dá aquele conselho O que eu quero é isso Beleza galera? Então é isso aí Trocamos o óleo, colocamos o recomendado Motul Filtro KN Final de dia já Tamo com o 4 em 1 Salcano Do Clé 621 Que vende uns carros da hora Não tô, parece que o retrovisor tá estranho, tá torto Tchau 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 A próxima que a gente vai fazer agora vai ser os retrovisores Vou colocar aquele tipo rison, mas vou colocar laranjado Um preto, vai ficar da hora E vou trocar a bolha da frente Vou colocar a mão original A minha está meio desgastada com o sol Está meio acrílico, já perdeu o brilho, a cor Está meio esbranquiçada, a gente vai trocar também A minha está meio desgastada com o sol A minha está meio desgastada com o sol O acelerador ficou mais mole, você é louco Tem que tomar cuidado aqui, tem uns malucos que entram Sem nem mais nem menos Sempre sinalizando, nunca se esqueça Se você gosta de ver a seta piscando Você faz a sua piscar também Aqui tem um radarzinho Ontem foi meu aniversário, fiz 26 anos Obrigado a toda a galera do Facebook Que me mandou o recado, que deixou o comentário Obrigado, obrigado Ano que vem vamos fazer alguma coisa aí diferente Fazer um encontro com motos Isso aí, vamos finalizar esse videozinho por aqui Vamos pegar agora a rodovia Ayanguera E é nóis Firmeza rapaziada Beijo, abraço